Vou apresentar primeiro os resultados negativos, aqueles que provocaram uma grande esperança, um grande frisson na comunidade de cientistas e pacientes, e depois causaram grandes decepções também. Vou tentar explicar aos senhores, porque muitas vezes você chega no consultório do neurologista com aquela página da internet falando do último medicamento que começou a pesquisar na comunidade científica, e o seu neurologista não quer passar pelo medicamento para você. Por quê? Ele já tem aquela experiência de ter visto vários medicamentos que foram lançados na pesquisa e depois não demonstraram nenhuma efetividade no paciente. E alguns deles no passado até pioraram a evolução dos pacientes com os fósforos e a parameotráfica. O primeiro deles, o mais recente, é o caso do lítio, a medicação normalmente utilizada para os termos psiquiátricos, como a doença bipolar, e o que foi utilizado baseado no fato de que ele mostrou proteção de neurônios em camundongos, ativando processos como a autofagia, aumentando as mitocundas que produzem energia, suprimindo a astrocitose reativa, formação de cicatrizes, preservando os neurônios motoros, tanto favorecendo o surgimento de neurônios, como diferenciando esses neurônios, especializando esses neurônios. Foi feito um estudo clínico piloto de um ano, com 100 pacientes em 2008, que mostrou uma diminuição da velocidade de evolução da doença. Mas o estudo fase 2 não teve nenhum efeito e os estudos com lítio foram interrompidos. Outro grupo de medicamentos, um de aboácido valpreico e um infinito curato de sódio, um estudo francês, onde a base, então, realiza essa estrutura, a base lógica, racional, é que esses medicamentos diminuem as cópias do SMN1 e SMN2. São genes que protegem o neurônio motor. Mas, quando a imunodicópia desse gene está diminuída, isso predispõe a esperança lateral metrófica, além de estar associado com outras doenças neurológicas. Se a imunodicópia leva à doença, se aumenta a imunodicópia, eu vou proteger da doença. Então, esses medicamentos tinham uma boa base racional para serem utilizados, aumentando o número de cópias desses genes que são protetores por neurônio. O modelo animal em proteto não mostrou nenhum efeito, mas a empurgação dos cientistas era tão grande que eles fizeram um estudo com pacientes. E que eles encontraram? Na fase 1 foi um medicamento seguro, não mostrou efeitos colaterais, mas na fase 2 ele não mostrou nenhuma melhora na doença. O estudo também foi interrompido. E agora eu vou comentar sobre algumas medicações que têm resultados promissores. Pode ser que a continuação dos estudos mostre que nenhuma delas é efetiva, ou daí pode vir um novo tratamento com espoécia lateral metrófica. Ainda vamos aguardar nenhuma dessas medicações até começar a ser utilizada na prática das equipes multidisciplinares de espoécia lateral metrófica. A primeira delas é o servitrexone, um antibiótico rocefim, que vem se mantido bem nas pesquisas há quase 10 anos. Então ele seguiu todo aquele caminho de pesquisa em solos, pesquisa em animais, e agora ele já está na fase 3. E por um bom desempenho ao longo de todo esse longo caminho. Ele protege os neurônios, mora a proteção, e aumenta a expansão dos transportadores do glitomato, que é o neuroprosmissor tóxico. Quanto mais ele transporta essa substância tóxica, menos neurônios vão morrer. No modelo animal, aumentou o tempo de vida dos animais, melhorou a função motora desses animais. E agora, já está em fase 3 de estudo, com 600 pacientes. O grande inconveniente é que esse medicamento, ele precisaria de uso endovenoso. O paciente precisa estar bem próximo do centro de pesquisa. O seguinte é o dexplanetoxol. Um vínculo em células, ele também mostrou neuroprosmissor. Ele atua sobre mitocôndromas, ele diminui os radicais livres que matam as células. Ele melhora, então, globalmente, o cemurânio. E não tem efeitos colaterais sobre o sistema dataminêmico. O modelo animal teve bom efeito no estudo clínico. Passou pela fase 1, foi segundo, e agora está em fase 2. Então, foram testados de 30 a 100 pacientes, é dependendo do centro. Então, geralmente, são vários centros que estão envolvidos, numa dose variável de 30 a 300 miligramas por dia, por 6 meses. E, melhorando aqui, a escala funcional desses pacientes, houve melhora da eletronografia. Mas, uma melhora muito pequena, que poderia ser devida ao acaso. Por isso, eles falam que a melhora não é significante. Então, o estudo vai continuar para tentar comprovar o grau desse efeito da medicação. Outra medicação em pesquisa, agora nos Estados Unidos, é o Mementi. Ele é uma pangonista de um receptor, da membrana do neurônio, um receptor NMBA. Então, se eu bloqueio esse receptor, eu protejo os neurônios da lesão do gritomato, que é tóxico para os neurônios motores. No modelo animal, os ratinhos sobreviveram mais tempo usando essa medicação. E, no ser humano, estão sendo realizados estudos, já estudos de fase 2, procurando ver se o medicamento é eficaz. Ainda nos Estados Unidos, outra medicação sendo testada é o Arimoclonol. Ele age em receptores chamados carnabinoides tipo D, são receptores da membrana do neurônio. E, quando ele age, aumenta a expressão de um gene chamado HST, que causa neuroproteção. Ele é anti-accidente, combate a radicais livres, é anti-inflamatório e é anti-apoptótico, impede o suicídio celular. No modelo animal, melhorou a função bioquímica, o aspecto anatomopatológico, o aspecto do neurônio, na fase biópsia e do sistema nervoso dos animais. No estudo clínico, passou bem pela fase 1, a seguir, e agora está na fase 2. Foram testados 84 pacientes, tomaram 25 a 100 miligramas 3 vezes ao dia por 6 meses. E o tratamento foi interrompido porque houve muita toxicidade, muito efeito colateral. É outro problema do medicamento novo. Ele pode ser efetivo, mas os efeitos colaterais são tão grandes que os pacientes não aguentam de aluniar. Por isso, então, ele está sendo testado agora no gripe restrito. Pessoas que têm escraise lateral-anatófica familiar, com a mutação da superóxido de mutase. Outra medicação é o telampanel, é um paganista também de um receptor, então diminuiria a morte dos mil anos. Ele diminui a lesão da mitocôndria, ela fica menos vaporizada no cabrindango. E o estudo de fase 1 mostrou que ela é segura, fase 2 também, a gente tem fase 3 agora, um estudo de 52 semanas, onde foi usada a dose de 25 a 50 miligramas por dia. e houve uma tendência de menor declínio, menor piora nos pacientes que usaram. Então, o estudo deve continuar. Existem medicações que estão sendo testadas por grupos multicêntricos, em vários países diferentes do mundo. Então, um deles é a OL-2150, é uma medicação que é uma metálica porferina. Ela possui a molécula de menganês na sua estrutura. E ela tem a grande ação de neutralizar radicais livres que matam os neurônios, principalmente do grupo de teroxenitrito. em animais, camundongas, ela ainda tem a sobrevida em 26%. E os estudos clínicos, a fase 1 foi segura e bem tolerada. É a medicação também que precisa de um justifico que tem. Então, o paciente precisa não era bem perto do centro de estudo. O Japão, também traz a sua contribuição para estender o baradone, ele nativa radicais livres. Vocês notam aqui que nativar radicais livres que matam as somas é um dos grandes focos da pesquisa atual. O modelo animal mostrou boa eficácia. Estudos clínicos. 20 pacientes usaram, 2 sem menos, melhorou um pouquinho a função desses pacientes. E o grupo tinha menos radicais livres do que os que não usaram. Depois, foi testado em 40 pacientes, um estudo que durou 2 a 3 anos. E houve a melhor evolução também da escala funcional e da capacidade vital forçada. A força da musculatura respiratória. Então, agora ele está autorizado a passar para a fase 3. Outro estudo mundial, vários deles tem o nome técnico, o nome da molécula, também mundial. E essa medicação em células mostrou que atua na mitocôndria. Ela protege o podo de transição, o podo de permanebalidade da mitocôndria, diminuindo a morte dessa mitocôndria, que é muito importante dentro da célula para fabricar a energia nas nossas células. E outro modelo animal, ela resgatou neurônios que estavam prestes a morrer. Ela provocou regeneração de nervos, melhorou a sobreouvidos e a mobilidade dos camandongas e retardou isso da doença. Nos estudos clínicos de fase 1, ela foi usada em associação com o rilisone. Então, os pacientes que usaram tiveram melhor nível funcional e quanto mais era maior a dose, melhor era a função desses pacientes. Por isso, agora, ele está sendo passado para outras fases, é um medicamento muito planissor. E, para encerrar, a gente queria divulgar uma iniciativa muito importante da Federação Mundial de Neurologia, especificamente do seu grupo de doenças do neurônio motor. Um grupo de neurologistas dedicados profundamente ao tratamento dessa doença. E foi criado, em associação com esse grupo, o AELOS-IU. Então, AELOS, significa que é a crise lateral amiotrófica. E U, entenda, desembalançado. Então, é um grupo sem vinculação com indústrias farmacêuticas para realizar questionamentos independentes sobre a crise lateral amiotrófica. usando uma rede social, baseada na internet, que coloca em contato pacientes, os clínicos e os cientistas. Principalmente, para responder uma grande dúvida do paciente. Tratamentos alternativos funcionam com a crise lateral amiotrófica? Então, o paciente está usando um tratamento alternativo. Recomendado, por exemplo, por uma colega que foi lá para a Amazônia e viu que os lindos estavam usando aquela erva nova. Ninguém nunca ouviu falar disso daí. Ele manda o e-mail para esse grupo e fala, olha, estou usando essa substância, não tenho informação sobre isso, perguntando a minha neurologista, diz que nunca ouviu falar disso, mas se eu continuar usando os outros medicamentos, eu posso usar isso aqui por minha conta. E eles vão tentar pesquisar para você em todas as fontes possíveis o que é aquela erva, o que é aquele medicamento, se ele atua realmente no pós-lateral amiotrófico ou não, se não é um preconceito. Mas também, de todos os pacientes usam coisas que são inofetivas ou até prejudiciais. Porque sempre eu tenho um parente que eu vou falar de uma erva que foi descoberta num país longínico e que promete a cura de todas as doenças. Eles também investiram em tratamentos que eles chamam de off-label, medicamentos que são usados para outras doenças e que algumas pessoas decidem investir por conta própria na sua própria doença. Então, muitas vezes você manda um e-mail para esse grupo e ele vai poder me dar uma resposta categorizada. Você está fazendo algo que vale politicar ou vamos começar um protocolo de pesquisa e você trouxe uma ideia boa para a gente. Pessoal, em relação a escração natural amiotrófica e tratamento, era isso que eu tinha para falar. Agradeço a atenção de vocês. E agora, como eu não vou poder ficar até o final da reunião, eu tenho espaço de dois minutos para tirar dúvidas. Exatamente isso. Obrigada, Helga. E eu queria abrir o espaço para dez minutos de pergunta. E como a doutora Cari falou, para se identificar, dizer o nome, de onde é? Bom dia. Meu nome é Terezinha. Meu nome é Terezinha. Meu marido está diagnosticado há dois meses com ela. E, quinta-feira, eles me deram um remédio que você não falou, que a doutora não falou. é o citrato de tarmoxifeno. Eu gostaria de saber sobre esse remédio, porque é um remédio dedicado mais ao sexo feminino. E eu gostaria de saber efeitos colaterais, a variedade de se tomar um remédio desses, se faz efeito mesmo, ou somente paliativo me dar a pena? Por favor. Então, há vários outros medicamentos sendo pesquisados nas clínicas de tramaotrófica, além desses que eu comentei aqui. Como eu lhe falei, tem 1.134 artigos nos últimos cinco anos. Então, eu trouxe os mais promissores, os que têm gerado maior exporência na comunidade científica. Mas, o tarmoxifeno, eu já comentei em palestras anteriores, ele estava na crista da onda, é um medicamento usado em câncer de mama, para mulher, mas, foi realizado um pequeno estudo numa universidade americana, se eu não me engano, com 20 pacientes, e mostrou que os pacientes que usaram, tiveram uma evolução melhor do que os não usaram. Então, ele está sob pesquisa ainda também. Mas, é um medicamento também promissor. Mas, sobre ele, temos informação, nos últimos 5 anos. Mas, eu já entrei no site da universidade americana, o efeito dele parece bastante significante. Mas, ainda é um medicamento que não está, digamos, com as suas pesquisas todas encerradas. Então, os pacientes que usaram, a evolução deles foi melhor do que os que não usaram. Mas, foi um grupo pequeno de 20 pacientes. Talvez, o Dr. agradeceria a comentar alguma coisa. Mas, isso se encraixa no que a gente chama de off-label. Então, assim, não está ainda pré-planizado, mas algumas pessoas estão utilizando. Em relação aos tratamentos, a Eva, ela colocou, tem uma fase 1, que é a fase de segurança, 10 indivíduos. Fase 2, uma fase, se aquela medicação, ela tem um possível efeito terapêutico, são 100 pacientes, mais ou menos. A fase 3, que já é aquela dupla cega, randomizada, metade dessa população utiliza o proposto ativo, e metade utiliza aquilo que se chama placebo, há necessidade de 500 a 1000 pacientes. E a fase 4, que é uma fase para ver se tem efeitos adversos. Ou seja, para se fazer uma investigação em todas as fases, há necessidade de muitos pacientes. Qual que é o grande problema em relação à esclerose lateral neutrófica? A incidência, que é baixa, é um a dois pacientes por 100 mil pessoas por ano. Se a incidência baixa, nos Estados Unidos, por exemplo, que 40% das investigações são norte-americanas, mesmo com crise, mesmo com déficit, em órgão como que eles têm, é 40% das pesquisas. E lá, eles disputam os pacientes a tapa. E quando eles têm um paciente, e se eles são introduzidos num esquema terapêutico deste, ou um ensaio clínico terapêutico com este, o paciente não sabe se ele está tomando medicamento na fase 3 ou se está tomando placebo. Ele tem que ser acompanhado por um período de tempo meio inferior a 11 meses. E naquele período, ele faz aquele ensaio clínico, e não pode se envolver em outro ensaio clínico. E se ocorre uma perda de 20% dos pacientes por abandono, a pesquisa, ela não tem um significado estatístico adequado. Então não dá para dizer se funciona ou não funciona. Em relação ao tamoxifeno, essas pesquisas, elas não começaram no ano passado, não não retrasando. A Helga comentou do ceftraxone, já tem praticamente 15 anos de pesquisa, já vendo já. E ela está se salvando, está chegando, está se salvando, está com 600 pacientes em investigação. O problema é que a necessidade de se colocar um aparelho chamado protocolo, em contato com o avião e é feita uma punção daquele protocolo duas vezes por dia para se colocar o medicamento. Imagina isto. Quanto que custa isto? A necessidade de ficar próximo do grande centro, enfermagem, então existem problemas em relação à medicação. Em relação ao tamoxifeno, na Universidade de Pittsburgh, Benjamin Brooks, que faz essa investigação, já ele fez a investigação inicialmente de uma população menor, depois de uma maior, chamando fase 2A, ele propôs a fase 2B. Só que você conseguiu um número adequado de pacientes para se dizer se funciona ou não funciona. Mas qual que é a vantagem da medicação? Ela se não é brasileira. Outra vantagem, não é tão cara. Outra vantagem, que faz a utilização da exagem única. E uma população que lhe apresentou teve uma diferença estatística grande. Ele continua prescrevendo. Só que não se conseguiu manter a medicação. a indústria tem interesse em estudar o Tamexofen? Não. Eu falei que ele custa pouco. A indústria tem interesse onde vai ter interesse econômico, que gira o mundo e o dinheiro. Não tem jeito. O interesse é para algo novo, algo que a pessoa possa colocar no mercado que custará pelo menos mil dólares a caixinha. por isso que houve necessidade que houve ou seja, uma associação que não tem interesse econômico para se saber se realmente aquilo funciona e para trazer para a população aquilo que realmente funciona. Ela falou de medicamento. Será que um medicamento nós necessitamos dele? Será que nós não temos outras coisas que poderemos utilizar para nos dar claridade de vida? Mais longevidade? Mais prazer em viver. Por isso que ela ouviu. Ela parece também. E por isso que essa reunião está sendo colocada aqui. Porque as pessoas possam trazer os seus conhecimentos e as suas culturas também. A vantagem também que se foi ameaça. Muito cuidado. Por exemplo, leucínio e zoleucínio e valina. A água não comentou, mas está lá em 3.116 das plantas lá. Há no ácido não ramificado. É fantástico. Os atletas utilizam para melhorar a profância física. Só que para os pacientes com esclarose e vacora monotrófica, a utilização desses aminoácidos ramificados, que os nutricionistas utilizam bastante, eles aceleram a doença. Eles abrem canais, eles abrem poros que estimulam a chegada de substâncias tóxicas para a célula. E acelera a morte do neurônio. A aminoácidos, coisinha que a gente come. Está ali. Aparece. Desorganiza a célula. Uma outra medicação. Uma disciplina. Muito cuidado. Está ali para a tireira também. É um antibiótico que é utilizado para quem tem acne. ou seja, está presente. E o medelho animal, no caminho de ouro, funcionou perfeitamente bem. Maravilhosamente bem. Trouxeram para os humanos. Fases. Não, não precisou. Porque já tinha a fase de efeita que para os indivíduos com acne, por exemplo. Já estava lá, não foi a primeira. Então, já comecei em fase 2. Em fase 2, parecia um resultado legal. Aí, o pessoal da Irlanda fez uma investigação com 412 pacientes. 210 foram para o braço terapêutico, 202 foram para o braço placebo. Com 7 meses de investigação, eles precisavam interrumpir a pesquisa. Porque alguma coisa estranha estava acontecendo. Aquela população estava morrendo mais rápido. Aí, eles foram verificar. Abriram o código na verificação. Tem que estar morrendo mais rápido porque eles estão tomando medicamento. Muito cuidado com aquilo que aparece na internet. Opa, eu quero isso. Eu quero a EOL não sei das quantas ou troca não sei das quantas que aparecerá. Porque pode ser que não seja remédio. Pode ser que seja um remédio. Daí a necessidade desses cuidados todos. E como ela contou muito bem quais são os cuidados feitos. E aquilo que funciona em normal pode ser que não funcione nos humanos. E aquilo que não funciona em normal pode ser que funcione nos humanos também. E outro detalhe muito importante. A complexidade humana do ponto de vista de genes é menor do que de uma puga. Não é só como? Tem muito mais genes em puga do que nos humanos. Dez vezes menos. Por isso que elas se adaptam em qualquer lugar. Elas vivem em qualquer lugar. E nós não. Ou seja, nós somos fadados a desaparecer. Olha só. em relação à evolução. Porque nós somos pouco hábeis de prejuízo genético de suportar os resultados que poderiam existir no mundo. Nós conseguimos por quê? O frio hoje atira a minha cabeça do que acontece. E a puga ela vive. Eu sou Maísa. Eu sou farmacêutica. Fui diagnosticada com ela há dois meses. E a minha dúvida quanto a... tudo que foi exposto aí de tratamento medicamentoso é sobre os complexos antioxidantes que estão disponíveis nas farmácias. A combinação vitamina A, C e E, se eles auxiliam, atualmente eu faço uso apenas do riluzol. Se esse é esse complexo A, C e E, se ele vai me ajudar em alguma coisa. já que é pela lógica que você expôs e que a gente já sabe, a ação dos radicais livres faz com que a morte do neurônio seja acelerada. Então, é isso que eu queria perguntar. Obrigada. Eu queria agradecer por sua pergunta. É uma pergunta bastante comum, bastante interessante, porque, infelizmente, na área de saúde, diferente das áreas exatas, como engenharia, não sempre dois e dois são quatro. Então, vários vitaminas têm efeito antioxidante em laboratório, em células, em esquemas animais. E, no século passado, um pesquisador chamado Linus Pauling foi um grande difusor, ele faz uma grande propaganda do uso de grandes doses de vitaminas, entre elas, a vitamina C, para diminuir os radicais livres e aumentar o tempo de vida e a saúde das pessoas. Só que, quando se começou a estudar sério e de forma aprofundada, o efeito de megadoses de vitaminas em seres humanos, tivemos surpresas muito desagradáveis. Então, especificamente em relação à vitamina A, por exemplo, o uso de altas doses de vitamina A, além de auxiliar a visão, novamente, o depressão intracraniana, que pode causar cegueira e morte. Principalmente em crianças, desenvolvendo até quadros de hidrocefalia. Em relação à vitamina C, altas doses, já foram associadas com o desenvolvimento de cálculos normais. Vitamina E, um estudo recente, mostrou que o uso de altas doses aumenta a mortalidade, independente de qualquer fator individual das pessoas. então, não é sempre lógico na área de saúde, prova ser realidade. Está contradicado o uso de megadoses de vitamina de forma indiscriminada. Nas clases matramatróficas especificamente, já houve protocolos testando especificamente a vitamina E. Já chegou a usar no passado altas doses de vitamina E no sentido de tratamento das clases matramatróficas, aumento da sobrevivida, porque havia projetos de pesquisa bastante premissores. Mas a publicação desse artigo recente associando o uso de vitamina E em altas doses ao aumento da mortalidade, independente da doença que a pessoa tinha na pessoa saudável, fez diminuir muito a esperança na vitamina E como tratamento. Então, eu projetei aqui a vitamina E e a vitamina B como tratamento para câmeras. E é apenas assim que elas são usadas atualmente. Mas há outras medicações antioxidantes como coenzina Q10, por exemplo, carmitina, que estão sendo estudadas nas clases matramatróficas. Eu não coloquei aqui porque apesar de estudos em animais e células promissoras, os estudos em seres humanos não foram tão bons quanto a gente esperava. o nome é Silvana, meu pai é portador de ela já há oito anos e agora ele está com um sintoma que eu vi a senhora apresentando, urgência-mixão, é isso? Gostaria de saber a causa desse sintoma agora e inclusive ele não consegue ficar sentado na cadeira de roda porque comprime, dói, se ele se alimenta, passa mal também. Gostaria de saber a causa e como tratar essa parte. Esse é um sintoma que não é muito comum, o paciente precisa ser examinado pelo neurologista dele, talvez pelo neurologista, porque existem inúmeras causas dessa urgência leccional. Mas, nas proéias leconectrófica pode ser infecção urinária, colonização da bexiga, ele pode estar com espasticidade e rigidez na musculatura da região perineal. E essa espasticidade da musculatura faz com que haja uma rápida reação dos esfíncteres nessa região. Então, quando vem a vantagem de urinal, ele tem que virar rápido porque a região está hiperativa. Então, existem medicamentos específicos, não tem que saber qual a causa nele. está como uma infecção, uma prostatite, essa espasticidade tem que ser avaliada pelo neurologista e pelo neurologista. Então, a gente não vai ter mais tempo aqui para perguntas, eu vou pedir para deixar as perguntas por escrito para a gente passar para a doutora Elga. E a Cecília tem um recadinho. Primeiramente, eu queria agradecer a presença da doutora Elga. Muito obrigada. como sempre com uma aula brilhante. Obrigada pela presença, doutora Elga, pelo conteúdo da palestra. Muito obrigada. Quem tiver ainda alguma pergunta a respeito dessa palestra, por favor, deixa por escrito com o mesco. A doutora Elga vai receber, vai responder e a gente encaminha por e-mail para vocês. Por favor, senão a gente vai se estender demais. Eu tenho dois pequenos avisos. O primeiro é que nós recebemos uma doação de cobertores na Bruna. Se alguém tiver interesse, por favor, também nos procura no fundo para a gente anotar no telefone e depois vocês podem retirá-la na Bruna. Outra coisa, nós conseguimos firmar um convênio com a SB3. A partir de, desde a semana passada, saem um do circular da estação do Metro Vila Mariano, ele passa na porta da maneira muscular, ele vai deixar vocês ali na esquina com a José de Magalhães bem pertinho e ele retorna depois, pode pegar ônibus na José de Magalhães e ele deixa vocês na estação Vila Mariana. Ele é circular, ele não para em outros pontos, ele para somente ali e na escola São Francisco. Os horários estão fixados na maneira muscular, ele sai da estação Vila Mariana do metrô às 7h20 da manhã, às 8h30, às 9h50, às 11h, ao meio-dia e 35h, às 1h45, às 3h10 da tarde e às 4h40 da tarde. Todos esses horários vão até no nosso site e também lá fixados na maneira muscular. Quem tem paça especial não paga, quem não tem paga normalmente a tarifa. Posso convidar por baixo? Ou você convida? Eu gostaria de convidar todo mundo por um pequeno intervalo, tem lanche servido lá atrás, refrigerante, água, a gente vai fazer uma pausa de uns 20 minutos, não mais do que isso, para não atrasar o restante das palestras. Então, eu convido vocês para dar essa pausa e tomar um lanche gostoso com a gente. Obrigada. Quanto custa lanche? hoje, porque o dia está bonito e não está tanto frio, é de graça. Obrigada. 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 Obrigada.